Pessoal, aqui quem fala é o Rogério do canal RPGameplay, estou aqui com a minha esposa Camila. Oi pessoal, tudo bem? E vamos continuar essa série de gameplay aqui do Resident Evil 2 Remake, jogando com o Leon. Né, mô? Isso aí. Então, vamos lá, continuando. Havíamos parado aqui, e como sempre eu não lembro o que... Ah tá, a gente tinha achado a... Tecla e o componente eletrônico. Tá bom, então, eu sigo aqui, deixa eu ver no mapa. Aí tá mais perto a... A tecla, né? A tecla, acho que é a tecla, mais perto. E aqui... Aqui eu não vou conseguir, porque tem aqui. Ah, mas acho que eu... Ah, vou... Então, eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver se eu não... Tá tudo aqui. Tá regalando as lágrimas aqui. Tá bom a gente pegar aquele espaço lá, velho. Deixa eu ver se eu não tenho nada. Ó, limpamos os itens aqui, só vai ficar faltando a chave. A chave do carro... E depois, quando eu voltar aqui, eu vou pegar ela, porque tem um alarme, né, no coisa pra gente achar o carro. Isso. Vamos devagar aqui, agora. Vou escutar ele aí, tá? Eu vou... Tem que andar devagar aqui, não adianta andar de pressa, porque... Mas, pelo menos, já matei os... O... Os links. Não, peraí, tô indo errado. Vai por aqui. Outro lado. A porta aqui, ó. Opa, opa. Cadê ele? Ali, ali, ali. Ai, caraca, caramba, Mr. X. É chato, hein? É aqui? Agora, eu vou... Ai, não é aqui, não, doido. Ixi, ele tá bem aí, hein? Achei que já foi. Ali não seguiu. Ali não seguiu. Agora, eu tô escutando o barulho dele. É, usar... Eu tenho aí pra colocar... E pra que que era? Opa, 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 opa. Opa, opa. Opa, a sala segura, né? Vai, Linho! Ô, Linho, caramba! Faz isso não, doido! Oxi! Ah, cara chato! Pô, mas tá atrasando demais do lado esse Mr. X aqui, gente. Ele tá pior que no clássico, mo. No clássico, ele enche o saco. Mas aqui... É, ele tá atrapalhando mesmo, tá? Tá, tá complicado ele, mano. Nossa, eu tô perdendo tempo do caramba por causa dele. Difícil. Deixa ele subir, deixa ele subir. Acho que ele subiu, né? Acho que ele subiu, né? Ah, jogo! Tá tirando o jogo! Ah, não! Tá tirando o jogo! Caraca! Caraca, jogo! Eu não pensei que ele não podia entrar aí na sala segura. Quer dizer, entrar aí ele não entrou, né? Caraca, jogo! Eu tava no bem? Você tava bem! Ah, jogo! Peraí, pessoal! Peço desculpas aí, mas depois disso daqui... Não dá não, jogo! Agora você... O jogo superou, gente! Pelo amor de Deus! O cara me deu um... O cara me deu um soco dentro da sala segura! Eu nem vou cortar essa parte aqui pra vocês verem o que eu fiz, porque... Meu, esse Mr. X tá tirando um bonito! O cara me deu um soco dentro da sala... Eu nunca vi isso! Olha, ele transportou esse filha da mãe! Nem pra mim tem uma bazuca aqui pra tirar no pé dele agora, viu? Se ele entrar em algum lugar lá, eu vou... Eu tô achando que o jogo baixou as configurações, depois eu vou dar uma olhada nisso. Ah, nem pra ter uma bazuca pra me estourar ele aí, viu? Tá muito bom! As armas tão difíceis! Ah, não tem arma forte também! Ah, vai! Enche o saco de outro zumbi! Ah, cara, velho! Esse... Mr. X tá... Clicado, viu? É... Qual que é? A203, né? Lembro! A203, né? Isso! Tem mais um que precisa do 303! Talvez! Deixa eu ver aqui, peraí, pessoal! A203, é uma faquinha, mas eu acho que eu vou pegar! Isso tá mexendo tanto saco que eu não tô nem... Mais algum? Eu vou dar uma olhada que agora dá pra pegar tudo, né? Agora dá pra pegar tudo! Iiii... Maravilha, mais dois espaços! E foi tudo desse lado! Se ele voltar, é que o jogo tá pilantrando! Se ele deu toda aquela volta, se ele parar aí... Não é pra gente encontrar ele agora! A faquinha, tomara que ela não quebre! Bem aqui, finalizou! Inclusive, já é pra ter saído... Ó, finalizou porque saiu tudo do mapa! Agora eu teria que voltar novamente... Porque só ficou faltando aqui, mas é inútil... Que eu lembro, né? Lembro que a gente foi no... Esse andar de baixo aqui... É justamente para onde temos que ir... A prisão... Painel de... Aqui que a gente tem que colocar... Colocar a crachá... A pecinha... A pecinha... A pecinha... Mas aí vai abrir todas aquelas grades lá... E vai liberar tudo aquele... É, vai liberar zumbi pra caramba! Vai ter que estar bem munido aí... Senão vai ser muito zumbi... Tá, então aqui eu vou voltar teoricamente aqui... Ah tá, peraí... Oh meu Deus, eu tava vendo o mapa... Ó, na... Aqui... O que que temos... O que que faltou? Nada... Ah tá, tem essa parte todinha aqui ainda... Tem um cofre também... Tem um cofre... Esse é que a gente não abriu, né? É esse que a gente não abriu? É, o papel... O papel do... A combinação... Foi no... De anterior... E essa tranca aqui que ficou faltando... É... Você tem a tranca, não tem? Peraí, deixa eu ver aqui... Ah, é... Ó, o senha do cofre... Isso aqui não é... Relatório de confisco... Ah, plano de conserto... Ah, não tem não, amor... Pois... Tá, vamos lá voltar com calma... Tem do cofre? Não tem... Do cofre tem... Não tem da... Daquela tranca lá... Acho que foi usado... Então... Do cofre... Eu vou tentar ir pro cofre... O que é que tá aí? O que é que tá aí? A gente veio no cofre... Aí ali tem zumbi... Aquela sala ali que eu preciso ir... Tem um zumbi aqui... Aí eu creio... Na casa... Não vai ficar faltando muita coisa... Não... Aqui... Senha do cofre... Então é isso... Ah... Esse aqui, né? TCM? Não... A gente já tentou... Agora terceira... Depois eu vou dar uma olhada... Aí... Não, não... Esse aqui é do outro... Segunda... Pera aí... Ah... Escritório OS... Primeiro andar... E aqui, ó... É... 6... Esquerda... 2... Direita... 11... Esquerda... Aham... 6... 2... 11... Ó... 6... Vou tentar pra esse lado... 6... 2... 2... E 11... Pra esse lado de cá... E aí... O que que tem? Olo? Ah não... Freio de boca... Ah... Tá... Pra Matilda... Vamos já equipar aqui? Já tinha equipado ela... Não foi? É que a gente fez... Algumas coisas com a... Ah... Ah... Você tá bem de novo? Ah... Você voltou... Eu voltei... Eu voltei... Ah... Tá certo... É que... Ah... Eu pensei que ia ser uma coisa melhor... Falou por tudo isso... Eu também... Achei que podia ser um item melhor... E aqui, ó... Terceiro andar... É no terceiro... Não é o terceiro andar... É no segundo andar... Que tem essa tranca... É, mas... Tranca... Eu pensei que a tranca... Tá dentro do cofre... Tem... Aqui tem uma tranca... A gente já abriu... Se eu não me engano... Aqui no terceiro andar... Tinha uma tranca por aqui, ó... Mas dá pra pegar ela de volta? Não... Já abrimos... Já pegamos... Eu não lembro o que que tinha... Mas já abrimos... Ah... Ficou faltando a chave vermelha... Mas essa chave não é inútil... Tem uma porta que é inútil ela, né? É, mas pra essa daqui... Aí não... Ela é útil, ó... Porque a gente não entrou nessa parte aqui... Essa parte aqui... A gente entra... Provavelmente... Cai aqui, ó... Escritório do chefe... Porque aqui, ó... Não dá pra gente entrar... Aham... E praticamente, ó... Na casa... Já foi tudo... Já foi tudo... É... Não tem mais nada pra fazer... Só tá aquela tranca lá... Que eu não sei se eu arrisco de ir lá... E ver CS e DCM... Mas eu acho que não é... Ah... Tá aí mesmo, né? Eu vou tentar... Eu vou tentar... É... Eu tô no... É no segundo andar, né? É... É... Barulho... Não dá pra ir pela biblioteca, né? Ah... É... É... Por aqui... Opa! Ah... Ah, tá... Ah, tá... Ah, tá... Ah, eu tenho que... Pro baixo... Não dá pra ir por aqui, não... Ah, lá, 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 lá... Ai, 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 ai... Saiu devagarinho... Não vou correr... Porque se eu correr, é pior... Vou dar uma volta por aqui, ó... Vou dar uma volta por aqui, ó... Vai ter que sair por essa parte aqui que é complicada, né? Caraca, eu tenho que subir de pé aqui, já... Caraca, eu me assustei com o outro ali... Eita, beleza... Largou... Eu pensei que o outro ia dar na mãozada ali, gente... É, eu também... Tá extremamente difícil a campanha com o Liu, tá? Extremamente, tá? Olha, eu vou te falar, gente... Você tem que ficar olhando assim, ó... Devagarzinho... Para poder se... Deixa eu ver se... Para não fazer barulho, para o chato do Mr. Axe não te ver... Se eu for por aqui, não adianta, né? Tem que ser por baixo, né? Não, é por baixo... Acho que ele ficou por aí... Será que ele entrou aqui? Eu não. Ah, caramba, virou ali a planta ali, eu me assustei... Lá, viu? É DCM, né? Mas acho que a gente já usou isso em algum lugar, já... O computador deve ter baixado os gráficos... Peço desculpa aí, tá, pessoal? Depois eu vou dar uma arrumada... Não vou arrumar agora, porque senão... O chão, o reflexo... Não sei se você percebeu do chão... Passei direto aqui... Ah, eu não reparei não... Eu não reparei muito nisso... Calma aí, calma aí, calma aí... Passei direto... Olha o reflexo aqui, ó... Ah... Opa, tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Vem cá... Tá... A música, né? Eu quero o segundo andar... Vamos... Ai, caraca... Ô bicho chato... Gato, vai atrasar o lado de outro Tá, então Não tem essa senha não Acho que eu limpei os links aqui Pra fugir ficou melhor, né? Ficou, deu trabalho, mas ficou melhor E tem zumbi, hein? Cuidado aí Só que aqui tem a zumbi Deixa eu chegar na sala segura E eu vou ver, mas aqui Realmente acabou tudo, eu não tenho mais nenhuma senha Aquela senha lá Deve estar em algum lugar Que não dá pra prestar atenção Por causa da perseguição do Mr. X De zumbi link, eu limpei toda a sala agora Mas beleza Ó De novo Só Tava no mapa já, né? Aqui não vai dar porque Isso aqui, peraí Deixa eu ver uma coisa Da área Aqui Ó Segurando a sua ficou isso aqui E tem essa área aqui que a gente não consegue entrar Falta uma chave também pra achar Isso Ó Abre dois lugares Quarto andar É torre e o lojo Não tem muita coisa Então vamos aqui Eu lembro que eu pedi pra pegar alguma coisa aqui A chave do carro Só ver uma coisa aqui Aqui Vamos lá Vamos com essa chave Vamos descer Então Aqui se eu não me engano Não vem Mr. X, né? Ah, aqui eu acho que tem cachorro Mas você matou Matou, né? Pode ser que tenha mais Você vai em direção ao presídio É, eu vou Peraí Deixa eu ver uma coisa A cadeia, né? Ó, aqui Você vai descer A gente vai vir por aqui É Peraí Deixa ele chegar lá primeiro Porque pegou o mapa Por aqui Ah 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 E ainda tem aquela parte toda do Do esgoto que a gente vai ter que passar Isso Acho que vai demorar um pouco pra fechar ainda É Pensei que já Não Cumprida essa parte Eu tô indo certo Né? Não 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 É, tô mal porque ele não tem escala É, eu pensei que ia sair em outro lugar Eu tô ficando meio Já pegamos Até aqui mesmo Ah, e tem essa porta fechada Ah Tem coisa tão cara Não dá pra Não tem nada pra mim Ah, você tem que dar a volta Dá a volta É aquela parte lá ainda Era onde eu tava aí Não é isso então É estranho Eu pensava que ia sair Em outro lugar Quando eu descesse ali Pula Não sei lá o que aconteceu Eu imaginei Coisa errada Ali no lugar pra ir Pensei que era uma porta Por aí não Ah, então É isso que eu tô falando Tem coisa errada Não é a ponte E apertar o Alavanca pra ponte mexer Porque ali é a ponte, não é? Isso Então Peraí Peraí, tá Pessoal Tô meio Perdido Eu pensei que ia descer No estacionamento Que era pra descer Por que eu vim Parar aqui É que eu passo aqui Eu não lembro Mas tem acesso A estacionamento É, que estranho Gente Eu simplesmente não entendi Estou perdidaço Agora Tem uma escada aí Vê aí É, pego o elevador Então Acho que eu não consigo descer Mais por aqui Talvez não Ah Tá, peraí Tem mais acesso Caraca, em jogo Aí você tá complicando Só um pouquinho mais, né? Mas aí, ó Quer ver? Vou ter que Vou mudar aqui de Tem que ir por aqui, então Tá vendo? É Ah, tá Com ele É diferente Tá Cadê o Mr. X? Pra ele passar Opa Opa Volta 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 É aqui, ó É esse lado aqui Se não Prever meus movimentos Aparecer aqui Tudo bem Vô Porque aí Deixa eu ver Que caminho Por aqui mesmo Eu vou passar Eu vou passar Pra essa porta Aqui É esperto que pode pular Zumbi a qualquer momento No meu pescoço Aqui é uma porta Ele tá bem atrás de você Ele tá bem atrás de você Tá morto Cuidado Eu tô atrás de você Volta ele aparecer na frente Se ele aparecer na frente Vai Ai, susto Esse corredor aqui Eu preciso ir Deixa eu ver Onde quer que eu te colocar Esse lado de cá Então Eu tenho que atravessar o pátio lá Eu não lembro se tem link aqui Eu não lembro se é o Matheus link daqui É E linker não Só cachorro Ai, caraca Passou alguma coisa aqui Não passou? É, não vi Tô assustado Aqui Peraí Ahn Ah, combina Não, combina não Viu? Não, combina não Viu? Viu? Poronha da Matilda Eita O que que a Matilda vai virar então? Peraí Ó, vamos ver Matilda 2.0 Matilda 2.0 Virou Acho que virou uma metralhadora Submetralhadora Ahn É, eu não vou gastar ela agora Tá, beleza E vamos por aqui Que item vai ser usado ainda? Deixa eu ver Se não for Já vou descartar Bem pensado Isso Bem pensado Bem lembrado Agora eu vou por aqui Matheus três cachorros Opa Tô ouvindo sons Também Ah, você vai inserir o cartão aí, né? Não, cartão não Módulo lá É, eu quero fazer o quebra-cabeça E o quebra-cabeça Vai liberar tudo Que precisa Então por aí É, por aqui Ai, talas Queira Aham 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 Não apareceu mais Não apareceu mais, né? Aquela moça Ah 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 Aida É, Guida Mas cadê o plano aqui? Ah, tá Peraí Pra pegar o cartão O cartão tá com ele, né? Tá, agora aqui é só fazer o quebra-cabeça Deixa eu pensar Aqui Os fios tem que chegar A alinhar os fios Aqui 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 E aqui E aqui eu acho que Aham Peraí Ligar os dois Aquele último Acho que Vieira E aí Eu sei tá indo eu tenho que dar uma cruzada aqui esse aqui é assim mesmo e aí eu vou ver agora se prepare agora vai vai ter com certeza vai ter pior hum é mas isso não explica as rumores sobre a orçada eu só encontro isso muito coincidental que o Umbrella é um dos benefícios você me disse que essa entrevista era sobre a nova universidade de Umbrella vamos lá, ninguém se importa, eles querem saber sobre o vírus a Nete é a mãe da Sherry a verdade mulher do William para quem quiser letra pessoal a praticamente o que a gente acabou de escutar e pegamos o cartão de acesso de saída do coisa e isso aqui o recado do bem tá para quem quiser ler tá eu fosse você me vazaria daí logo para que essas células vão ter impressão e aí é mas eu não abri ali eu falei eu não abri mais alguém e agora eu acho que vai ter que apertar esse botão caraca eu me livrei agora na sorte ali eu acho que vai E isso aí droga droga hoje jogo faca eu vou apertei a faca não foi agora foi né jogo só para mim eu sabia que vai ter itens aqui a droga caraca a dar um tempo mesmo é agora agora vai ter que dar um toma na orelha o zumbi vocês estão de comprou é vai 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 que saco esse cara chato se Mr. X é muito inconveniente e agora ae vai vai ainda senta o pau nesse cara o cara é um insuportável obrigado ainda certeza caída oxi não acontece que você está keeping score olha o esse é um jogo é que você tem que cair não 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 Mr. X ele morre lá embaixo ela se foi witness ela se foi juda eu vou dizer que você tem a carta de cartão sim, e esta eu esperava que você pode explicar o que está acontecendo E agora vamos fazer o seguinte, vamos usar o sprayzão aqui Todos zoados de arma Calma Aida, calma E vamos para um lugar para salvar O fogo me disse que aquele cara vai levantar dali Quem? O Mr. X vai vir para cima Algo me disse Vamos ter que ir na caminhada Vai pela cidade Ah é, a parte da cidade Não, não lembro Tá Será que tem alguma coisa ali para salvar a cidade? Espera aí, espera aí, dá um tempo aí Onde você vai? Ela vai para cá mesmo Ah meu Deus, tem que ter uma água, dá para entrar? Ah jogou Vai para o fogo de arma parece que é o único jeito Aí viu Agora dá para ir né O jogo O jogo O jogo, você está me tirando o jogo Ah, ela vai usar truques É o grampinho Grampinho de cabelo Que zona Que zona Deve ter alguma coisa aqui, é possível, uma loja de arma não vai ter nada Ah Ah Camão longo Uh, espera aí Que que serve esse camão longo Aqui lá, com essa aqui Ae Maravilha, essa aqui ocupa mais espaço também Mas beleza E munição Agora munição que é bom não vai ter Que que é isso aqui Carta Carta do lojista É Tá Ah, da Gil Ah tá Tá, beleza Essa loja aqui Não, espera aí, mas a Gil Agil que É que assim, o O O Resident 2 A Clé entra nessa loja aqui Opa Exatamente isso que eu ia falar que ia acontecer O O O O O Meu filho, tem uma O 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 Esses O 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 transformando ela vai morder o pai eu vi que ela vai morder o pai é complicado mas vai virar eu mordei ele, certeza o que eles fizeram para nós você é um copo você deveria saber algo como isso aconteceu? ela era a nossa luta pequena anjela eu? eu? eu dormi ok ok e eu vou te colocar em casa também ok eu? que dó né é triste né esse vírus é devastador ele acaba com acabou com tudo acabou com tudo é é é é uma coisa para manter a verdade mas por que ele? eu eu quero descobrir o que está acontecendo e parar para quem está lá ajudando pessoas como eles é por isso que eu sou a força eu 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 pera ai pera ai pera ai calma ai que eu não explorei deixa eu só terminar de explorar essa coisa aqui que nesse momento super triste né complicado vai ter mais nada aqui jogo pelo amor de Deus jogo como você tá rassolando munição para mim e essa porta acho que é para ir embora eu acho que não dá para entrar mais aqui né não é que eu preciso de uma sala segura gente acho que vai ter mas não ahi tá vou ter que esperar aí tá vamos continuar mais um pouquinho aqui Você ouviu da Corpo de Umbrella? Eles são uma companhia farmacêutica secretamente fazendo bioweapons. Eles têm um vírus. Isso transforma as pessoas em monstros indestrutíveis. Isso explica as coisas horríveis que eu vi. Enorme sociedade. A NET. Você é responsável por esclarecer o vírus. Eu vou levá-la abaixo. Isso é como chegamos a um vírus. Basado no que você disse, o cair parece adequado. Bem-vindo. Depois de você. Diga, obrigado. Eu acho que vai aparecer o... Aquela parte que encontra ela e aparece o William, não é? Isso. Mas tomara que eu tenha que enfrentar ele agora. Agora porque... Eu acho que eu tenho impressão que... É por lá mesmo. Por lá. Não, e não. Deixa eu ver se as vezes tem alguma coisa aqui. É que eu tô tão desesperado pra munição. Ela passou por mim? Ela passou por mim? Não. Tem um ácido também. Jesus. Aquele earthquake? Eu espero que seja um terramoto. O que é esse? Imagina o zumbi tamanho do bicho pra fazer uma... O que é isso? Tá de brincadeira. Agora tá de brincadeira comigo, viu? Jogo, eu não tenho quase nada de arma, Jogo. Você vai querer... Eu não vou ter que enfrentar essa coisa agora, não, né? E agora? Tá bichona? Pra onde vamos? Tá por aqui, né? Perdi alguma coisa aqui por trás? Perdi, né? Aqui. É, chegamos. Sala segura. Tá. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra guardar. Pra guardar, não. Não. Tranquilo. Né? É. Beleza. Então é isso, pessoal. Vou salvar aqui. A gente fica por hoje... Aqui, né? Nessa parte. Sim. E vamos continuar na próxima, né, Lu? É, na próxima, com certeza. É. Se vocês gostaram aí do vídeo, deixa o like, comenta, né, Lu? Mesmo. Compartilha e se inscreve no canal. Se não for inscrito, é inscrito. Com certeza. Então até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau.